Equipe de reportagem Esperança e Paz Comunicada do Arneste está hoje aqui em Itaguaí, exatamente na rua 1º de Maio, Gleba B. Gleba B, olha aqui ó, Gleba B, em frente à igreja Congregação Batista, Águro Vila, Chaperó, 1º de Maio, 3575, Gleba B. Aqui, aproveitando e convidando a todos para a Congregação Batista, aqui uma igreja abençoada também, Convenção Batista, né? Brasileira, sejam bem-vindos, domingo, 9 horas da minha escola bidominical, 19 horas e culto da família, quarta-feira, 19 horas e culto de oração, crescendo e frutificando para a glória de Deus. É aqui, a igreja Batista, aqui na Gleba B, e aqui nós estamos aproveitando, em frente à igreja mesmo, nessa rua aqui, na Gleba B, rua 1º de Maio, essa buraqueira horrível, aumentou um ano assim, e quando chove, olha o absurdo que é, olha só a buraqueira que é, olha o malabarismo que os caras têm que fazer para passar aqui, aqui é a buraqueira, joga para a direita, joga para a esquerda, o carro todo lameado, já tem um ano, principalmente esse trecho aqui, é um trecho tão pequeno, apesar que aproveita e faz aquela vistoria na rua toda, né? Na rua 1º de Maio, aqui na Gleba B. O Itaguaí conhece essa rua aqui, a Gleba B, os grandes votos políticos da área, é um manabarismo que eles fazem aqui, vou passar aqui, uma buraqueira, olha que buraqueira que está, o tamanho da buraqueira que está aqui, observe bem esse carro aqui, como é que eles passam a Kombi, então, pô, coitado da Kombi, os caras gastam uma grana, as Kombi quando passam aqui, olha, olha a buraqueira que é, olha a buraqueira que é, olha, chegou a hora do prefeito com seus pré-candidatos à reeleição, os pré-candidatos aí que vão vir, os amigos do rei, né, que tem fechamento com o prefeito, viram aqui no local, ó, aqui, essa rua toda aqui, mas principalmente essa parte, esse trecho aqui, esse trecho aqui está horrível, uma buraqueira imensa, o asfalto cedeu e está ao longo, não tem um negócio que água, água e pedra dura, tanto bata até que fura, foi assim, será que vai esperar chegar a véspera das eleições para consertar isso aqui? A oposição podia bater nisso aí, cadê a oposição? Já que os amigos do rei não vêm aqui, não têm vergonha de vir aqui e fazer isso, mas quando chegar a véspera das eleições, vai aparecer aqui, botar uma placa aqui na Dona Linda, vai botar aqui na igreja, vai botar ali, vai falar, ó, nós vamos fazer, vai reforçar, mas seria importante agora, né, né, tá bom? Então, prefeito, você ainda está a tempo aí, não é reeleição, mas é quem tu está indicando, pode vir aqui, coisa tão simples, tem vereadores aí que ganham, ah, eu tenho, nas campanhas falam no Rio, assim, eu tenho três quilômetros de asfalto, vem aqui e bota aqui, ó, não vai gastar nem duzentos metros de asfalto. Um abraço, muito obrigado, é isso aí, Esperança e Paz também está aqui em Itaguaí. Um abraço, muito obrigado.